Oi, 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 eu sou a Karayu Kari e eu estou aqui com o Fernando. E pra quem não sabe, o Fernando foi meu professor. E eu já cansei de falar isso pra ele, mas eu não tenho problema nenhum falar aqui pra vocês o quanto eu sou feliz e honrada em ter aqui com a gente, trabalhando aqui. E aí no vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês uma técnica extremamente diferente que chama Toggle. Pra quem não sabe, quiropraxia não é uma técnica, quiropraxia é uma profissão. E aí dentro dessa profissão a gente tem diversas técnicas. Que é essa hoje que a gente vai mostrar, que é Toggle, que é extremamente legal e muito técnica, né, Fê? Tem Thompson, que é o nome do meu cachorrinho, tem S.O.T., tem Gunstad, homem inglês. Hoje o Fê vai mostrar um pouquinho isso pra gente, que tem que ter muita habilidade. Então eu trouxe ele aqui pra vocês verem como é essa técnica extremamente rápida e muito, muito legal. Então vamos lá, Karol. Vamos fazer esse ajustão? Vamos. Estamos de volta aqui. Uau! Vamos fazer agora a avaliação da Karol, né? Porque antes de fazer o procedimento eu preciso saber o lado que eu vou ajustar esse osso. É a primeira vértebra cervical. Então, Karol, essa aqui é a marca que eu vou realizar o procedimento em você. É uma marca... É diferente, né, Fê? É muito diferente. Ela parece simples, mas ela é baseada em mais de 100 anos de desenvolvimento profissional, né? É a primeira técnica que foi difundida nos Estados Unidos, né? Muita gente associa a quiropraxia ao ajuste apenas que a gente vê comumente nos vídeos, que provoca o barulhinho. Mas essa é uma técnica que ela exige a perfeita manipulação, o perfeito ajuste de uma vértebra só, tá? Apenas uma. É. A primeira, que fica aqui atrás. Isso. É muito específica, né? Exato. E a gente não tem como fazer isso sem uma análise profunda. Então, tudo que eu for fazer em você hoje, eu vou realizar uma análise pra saber pra que lado que o seu ossinho foi, que é a primeira vértebra cervical. Através desse modelinho, a gente consegue ver. Essa vértebra aqui, logo abaixo do crânio, né? Do osso occipital, a gente tem essa vértebra. E é essa vértebra que eu vou mexer em você. É a gente mexe. Exatamente. Exatamente. E o resultado dela é que você vai sentir, provavelmente, uma sensação muito grande de relaxamento. E o seu corpo vai trabalhar de uma maneira mais fluida e mais... Diferente dos outros vídeos que vocês acabam vendo, que a gente mexe em várias partes do corpo. Essa não. Essa é uma só e é feita... É perfeita. Só pra isso. Só mexe numa única vértebra, ela já é o suficiente pra mexer no corpo inteiro, né? É, porque a vértebra aqui tem a maior concentração de receptores mecânicos. O que isso quer dizer? Quando eu mexo nessa vértebra, as outras vértebras tendem a obedecer o comando dessa vértebra, se tá bem posicionada. Por muito tempo, nos Estados Unidos, muitos quiropraxistas só usavam essa técnica. Tá? Então, eu vou ter prazer de fazer hoje. E o Fê, por ter sido formado lá nos Estados Unidos, na Life, ele tem muita base, né? De tudo que ele é de lá. Então, assim, o Fê, ele manja mesmo. Já fiz curso de toggle com ele, mas, assim, sinceramente, eu sou incapaz de fazer isso, porque tem que ter muita habilidade. E vocês vão ver no vídeo como é uma arte do corpo dele. É, e é importante ser muito rápido. Então, vocês não... Vocês basicamente... A gente treinava com ovo, né? É, Fê. Tipo assim, a gente tinha que fazer um movimento e o ovo não podia quebrar. Então, assim, é tão perfeito que é. É, tem que ter bastante segurança na hora de fazer. Então, eu vou aplicar nela um negócio rápido que demandou 20 anos de estudo e mais de 100 anos de desenvolvimento profissional. Então, é bem especial o que a gente vai realizar nessa belezinha chamada maca de tolo. E olha como ela é baixinha, gente. É, ela é bem baixinha. Olha como ela é baixinha. Eu tô de joelho, tá? E eu tenho 1,63m e meio e já é baixinha. Ela é feita exatamente pra isso, né? Pra gente conseguir fazer o movimento. Então, vamos lá. Vamos lá. Aqui eu faço a análise. Aqui a gente vê se tem alteração do músculo. O lado direito dela é um pouquinho mais tenso. Agora vamos fazer uma análise nos pés. Vamos ver se ela tem uma perna mais curta do que a outra. Tá bem subluxada, na verdade. A perna esquerda dela tá mais curta. Então, eu vou ajustar ela do lado direito com a técnica toggle recoil. Tá bom? É. Agora você abaixa pra mim. Você vai sentar na maca. Isso. Ótimo. Agora o que você vai fazer? Você vai colocar esse bracinho aqui pra mim. Vai deitar desse lado e põe os pezinhos pra cima. Isso. Fica dobrado o joelho. Aê. Legal. Perfeito. Vamos lá. Vamos posicionar bonitinho. Primeira vértebra. Essa aqui a gente alinha a vértebra, puxa ela do lado direito, joga ela de uma maneira muito básica, tá? Joga ela pro lado certo, desobstrui a comunicação entre o seu sistema nervoso central, né? A parte da medula com o cérebro. O cérebro consegue mandar as informações pro seu corpo. Seu corpo funciona 100% melhor. E na teoria basta ela, né? Não precisa mais mexer em nada do corpo, né? Essa é a... Essa... O toggle recoil é só uma vértebra. É o que é suficiente. Então agora a sua vértebra já tá posicionada bonitinho. Tô palpando, fazendo a palpação posterior pra ver se tá tudo certo. Tá molinho. A musculatura tá bem solta. Vamos fazer o leg check pra ver se tá tudo certo. Se tá alinhado. E a perninha dela tá absolutamente alinhada. Legal. Pode sentar. Perfeito. Pra vocês verem como não é questão de tempo, né? Pra ser um negócio eficaz. A gente pode... São anos de treinamento pro Fernando conseguir fazer um negócio em segundos e conseguir proporcionar isso. É eficácia, né, Fernando? É questão de tempo. Porque a gente relaciona muito tempo com... Ah, tá bom ou não tá bom. É saber o que fazer, né? Então você tem a ferramenta, que é a marca. Você tem o jeito, que é a arte. A análise. Então eu conheço já a coluna da Carol muito bem. O paciente traz a radiografia. Uma coisa importante. Tragam radiografias pros quiropraxistas olharem. Fazendo as medições, a gente faz cálculos matemáticos, né? Pra saber como é que mexe a vértebra. Então na Carol, pra gente dar continuidade. Depois, quando ela tiver o raio-x, eu vou fazer a análise de novo. Fazer a espinografia, que é a medição matemática das vértebras, né? Que a gente tava falando. Pra gente conseguir uma especificidade maior. Então essa vértebra, ela comanda o resto. Isso é uma das coisas que um quiropraxista é capaz de fazer. O que a gente aprende na faculdade é diversificada, que é a base de tudo. Mas só pra vocês entenderem como a gente tem várias outras coisas que a gente pode trabalhar junto. E era isso que a gente queria mostrar pra vocês. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Porque foi muito especial e muito diferente, né? Então já dá o joinha pra gente. Comenta, vê o que vocês acharam. Se vocês teriam vontade de fazer. Porque eu já estou bem zonzinho aqui. É bem legal. A sensação é que parece que tomou um vinho. Então se você não gosta de tomar vinho, gosta de tomar vinho, mas não pode, pode fazer um ajuste. Mas é bem gostoso. Então comenta, compartilha pra uma pessoa que você acha interessante, que gosta de assistir esses vídeos. E esse vídeo foi mega diferente. Então a gente merece esse compartilhamento de vocês. O link pra marcar a consulta e tudo mais tá aqui embaixo, tá bom? Eu espero ver vocês numa próxima. Um beijo. Obrigado. Obrigado.